MÚSICA 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 Pelo palco, caminando, aberturismo, flash, joga. Alguns princípios são para todos eles. Cair no ponte e andar, pega a meia ponta lá. Pega a meia ponta lá. Eu fiz aqui que eu digo por, né, porque eu digo por aqui. Quando eu faço ponte, eu caio para cima. Pronto. Pronto. O cara é esse. Ele sobra do movimento. Deu outra coisa? Então, ele fala para trás. É uma função muito grande. O primeiro dia que ele trabalhou, é só um ponto de habilidade. Quando ele passa, a gente entra aqui, a gente entra mais e a gente entra antes de melhorar o soco. Outra coisa que ele faz isso, a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer isso pra voltar. E o outro faz isso, e a gente tem que fazer isso na altura. Então, a gente faz isso. Então, a gente faz isso na altura. A gente faz isso na altura. A gente faz isso na altura. Centro, sete, e depois, quando deu. Esse é o princípio. Centro, trans, metade, e depois, abre a cabeça e abre a cabeça. Tudo isso. O que eles vão fazer agora, uma variação da capacidade em uma foto, passando a gente tem que permitação. O que é que ele vai fazer? Obrigado. 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 Obrigado.